Quem fala de curioso plantão, se há que não obedecer a verdade e ocupar de uso a respeito dos exames, uma observação, não sou nem o expert nesse assunto, sou um curioso que está estudando algumas informações sobre tal assunto. E o exames de uso é o ácido úrico no sangue, então vamos ver a vinheta. O ácido úrico é um recido zerado em concorrência de decratação de purinas, as quais são utilizadas para ter diferentes processos metabólicos no organismo. Adossados em níveis de ácido úrico no sangue, é um dos métodos mais usados para a avaliação da função renal e também em casos de artrite cotosa, chamada cota. Em condições fisiológicas, há um equilíbrio entre o ácido úrico produzido no organismo e sua excreção através do cinza, na urina, o que permite que os níveis de ácido úrico no sangue se mantenham dentro dos valores considerados normais, ou seja, inferior a 6,8 miligramas por tesse litro. Quem já acompanha mais informações sobre isso, não deixe de comentar, se inscrever, não se inscrever e assistir a todos os vídeos, devem dar até o próximo vídeo. Tchau, tchau.